Oi gente, tudo bom? Então, deixa eu falar o que vai acontecer Eu tô falando um pouco baixo, que é pra minha mãe não ouvir Hoje é aniversário dela e a gente vai gravar um vídeo Eu dei um presente pra ela ontem, à noite Que eu mostrei no Snapchat Se vocês não viram, eu vou deixar o link pra vocês verem Acho que tem o vídeo lá, não sei, enfim Eu dei um presente pra ela e falei que esse era o presente de aniversário dela Mas eu comprei pra ela Deixa eu mostrar pra vocês Eu comprei um bracelete da Pandora pra ela E eu vou, enquanto ela estiver mostrando Eu vou chamar ela pra gravar o vídeo Que eu falei pra ela que ela ia gravar o vídeo Pra mostrar pra vocês o que eu dei de presente de aniversário pra ela Ela não tá sabendo Que ela vai ganhar esse bracelete da Pandora Então, vocês vão ver junto comigo a cara dela, tá? Então, quando eu chamar ela Eu vou abrir o vídeo de novo Como se eu estivesse dando a introdução Sem que ela perceba nada Ela não sabe que eu tô gravando isso aqui agora pra vocês Então, vocês são meus cúmplices, tá? Então, vamos lá Eu vou chamar minha mãe pra sentar aqui A gente vai gravar E vocês vão ver a cara dela, então Na hora que ela receber o presente, tá? Vou chamar ela Oi, gente! Tudo bom? Oi, gente! Tudo bom? Oi, gente! Tudo bom? Então, eu vou fazer mais um vídeo pra vocês agora com a minha mãe, né? Isso mesmo! Hoje é dia 24 de novembro, é aniversário dela E ontem à noite eu mostrei no Snapchat pra vocês Que eu tinha dado um presente pra ela de aniversário Né? Isso! E agora ela vai mostrar Pra quem não tem o Snapchat Ela vai mostrar pra vocês Então, o que foi que eu dei pra ela de presente de aniversário Então, mostra pras pessoas Mamãe, o que você ganhou? Ontem eu ganhei esse presente da Sephora A Vanessa sabe que eu adoro maquiagem Produtos pra pele Produtos de beleza Eu acho que ela teve quem puxar, né? Certo? E eu adorei Porque eu ganhei um kit de tratamento para os olhos E eu achei espetacular Eu não conhecia esse produto Tá? E ele tem quatro produtos aqui dentro Pra você usar em conjunto De dois e dois É pra você usar em volta dos olhos Pro rejuvenescimento Tá? Dos olhos Eu adorei O produto é da marca Origin Ah, não! São quatro de marcas diferentes Ah, são marcas diferentes Isso, são marcas diferentes Então... Ok Posso explicar? Pode, por favor Então é assim, ó Esses dois produtos aqui Você usa combinados E esses dois combinados Então, segura aqui Nós vamos pegar a embalagem Porque daí fica mais fácil de entender Vou mostrar Esses dois produtos aqui são combinados Você usa junto o creme hidratante e o óleo E esses dois combinados também São quatro marcas diferentes, então A gente tem a Sunday Halley, Origins, Ulla Henriksen e Kors Isso Você gostou, mamãe? Eu adorei o presente Eu vou começar a usar E depois eu conto pra vocês Porque eu ganhei ontem à noite Ainda não deu tempo de usar o produto hoje Mas eu vou usar E depois eu conto pra vocês a minha experiência com esse produto, tá bom? Então eu vou dizer pra você Feliz aniversário Obrigada Oi Feliz aniversário, mamãe Como assim? Feliz aniversário Eu tô ganhando outro presente? Não acredito Feliz aniversário Olha só que isso Eu não sabia, gente Vou ver agora Todo mundo sabia Pandora deve ser alguma coisa da Pandora que eu adoro Pandora eu adoro, ó, rimou Todo mundo sabia É mesmo? Eu contei pra todo mundo E eu não tinha visto? Não Você tinha visto? Não Não Eu estou Ai, que surpresa, gente Eu adoro a Pandora No Brasil a gente não consegue comprar muito esse tipo de produto Porque lá é muito caro Mas aqui Olha a pulseira É tudo que eu queria Porque agora eu vou começar a minha coleção de pingentes Obrigada, filha Adorei Foi uma bela surpresa Que vocês fizeram junto comigo Agora eu vou comprar o primeiro pingente Pra colocar aqui Depois eu conto pra vocês Obrigada, gente Estou muito feliz hoje Porque o ano passado Eu não pude passar o aniversário com a Vanessa O meu aniversário Eu costumo vir pra cá Todo ano Pra poder passar com ela O meu aniversário dela O ano passado a gente não pôde Por problema De chorar Porque você sabe que eu choro De família Mas esse ano Eu estou aqui particularmente feliz Com o aniversário da Vanessa Com o meu E outras coisas que estão acontecendo na minha vida Muito boas também Tá? É isso, gente Então essa foi a surpresa Muito obrigada Adorei a surpresa Do aniversário Eu comprei o bracelete pra minha mãe Maravilhoso Ela não estava esperando E eu estou chorando Não mesmo Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Agora eu vou fazer um vlog Pra vocês Então vocês vão acompanhando Na sequência O vlog do dia do aniversário dela Não sei se eu vou pôr antes Ou depois desse vídeo Mas se você não é inscrito no canal Ainda tem que fazer o que, mamãe? Isso mesmo Gente, dá um joinha Pra ajudar a divulgar o canal E se você não é inscrito Se inscreva no canal Porque a meta da dona consumista É chegar a 50 mil E já está chegando perto Vamos ver se antes do Natal A gente consegue cumprir essa meta Isso mesmo Se você quiser me seguir Nas redes sociais Eu vou colocar todas as redes sociais Pra você aqui Eu estou fazendo snapchats Enquanto a minha mãe está aqui Se você ainda não conhecia o meu canal Então aproveita Se inscreva Faça como a Sara Ai, isso vocês não sabem Minha mãe chama Sara, gente Acho que eu nunca falei Eu acabei não falando o nome dela, tá? Então, ela chama Sara Certo? Certo Certo? Então tá bom Certo Certo A gente se vê em breve, então Beijo Tchau 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 Tchau